Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene de entrega de medalha tiradentes ao Tenente-Coronel Silvio Luiz da Silva Peckley, a quem convido para estar aqui ao meu lado direito. Convido para compor a mesa, Marcelo de Menezes Nogueira, Coronel PM, comandante da primeira CPA. Leandro Teixeira Melo, Major PM, subcomandante do 17º Batalhão de Polícia Militar. Convido para compor a mesa, por favor. Convido o senhor José Soares de Mato Júnior, Major PM, subdiretor da Diretoria de Transportes. Aplausos Convido o senhor Alexandre Guimarães de Mendonça, Major PM, Estado Maior Geral, PM1. Convido a senhora Cristian Peckley de Assis, empresária, esposa do homenageado. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Aplausos 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 O Vino Ipiranga 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 Filho do homenageado e flamenguista O Vino Ipiranga 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 Ipiranga O Vino Ipiranga Ipiranga O Vino Ipiranga O Vino Ipiranga O Vino Ipiranga Ipiranga O Vino Ipiranga 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 O Vino Ipiranga Ipiranga O Vino Ipiranga Ipiranga O Vino IpirangaI irá fazer. Então, agora, nós vamos abrir a fala para os componentes da mesa, pedindo a gentileza, se possível for, por um período de aproximadamente três minutos. Começamos com a senhora Cristian Peck de Assis, que é a vontade. Está ligado? Aí, está ligado. Está ligado o microfone? Não está ligado dela, não. Logo na fala feminina, vocês estão boicotando o som? Da esposa, olha a responsabilidade, é quem manda na residência. Não está saindo, não está saindo, não. Fala da tribuna, será? Boa tarde. a todos. Não estava preparada para falar, claro, nem sabia que eu ia falar, mas quero agradecer ao senhor o carinho com o meu esposo. Ele, de fato, é tudo isso e muito mais que o senhor falou. Ele, de fato, respira a polícia militar 24 horas por dia. Eu não reclamo porque eu respiro junto com ele e sou grata à farda que ele veste. Tenho honra de ter um esposo que é honrado e honra aquilo que ele jurou lá atrás. Tenho muito orgulho dele e é isso. Estou muito feliz e você é muito merecedor de receber essa medalha. Obrigada. Agora vamos ouvir o senhor Alexandre Guimarães de Mendonça. Boa noite, deputado Sérgio Lobac. Boa noite, coronel Menezes, a quem salvo todos os componentes da mesa. E o que falar do tênis coronel Silvio? Um irmão que a PM me deu. Sucintamente, não vou ter que tomar muito tempo, mas tenho que fazer esse breve relato. Nós iniciamos nossa carreira em 1999 na academia. Depois de formados, fomos classificados no 20º Batalhão de Polícia Militar em Mesquita, o antigo Tremeterra. Trabalhamos juntos lá de aspirante a capitão no 17º Batalhão, que é o batalhão que hoje homenageado comanda. Tive também a grata satisfação de pertencer ao seu estado maior quando ele comandou o batalhão especializado em policiamento de estágios. Mas, especialmente, rememorando o período do vigência do batalhão, que foi nossa escola prática, aprendemos muito com vários comandantes. Mas, em particular, cito o coronel PM Robson do Santos Batalha, oficial disciplinado, disciplinador, oriundo da PM2, nossa atual subsecretaria de inteligência, que observou, dentro da sua perspicácia, e notou o ponte inicial do Silvio, do tênis coronel Silvio, classificando para exercer a função lá como chefe da P3, função que, notadamente, todos sabem, é exercida no posto de major diante da responsabilidade e importância. Ali começava o bom caminho que o nosso homenageado começou a seguir. O caminho que, ao longo dos anos, ainda leva o tênis coronel Silvio hoje a ser um dos grandes oficiais de nossa geração. Ele é considerado como referência em nossos círculos. Isso se prova na sua capacidade de lidar com superiores, pares e subordinados, de maneira franca e aberta. Mas somente isso não se sustenta em um comando. Que, aliás, deputados, são mais de sete anos de comandos ininterruptos. Isso não é fácil e isso não é comum. Nesse período, nós tivemos três governadores e seis comandantes gerais. E, em todos, nosso homenageado superou e vem superando as missões em meio às suas dificuldades. Competência, perseverança e entusiasmo. Deputado, o senhor foi muito feliz em sua escolha. E o tênis coronel Silvio está aqui presente nesta noite e, sem dúvida, é motivo de imensa alegria e orgulho para todos nós. Mas eu tenho certeza que não será a última vez que nos sentiremos assim. E tenha certeza de tudo o que foi dito por mim hoje. Endossa a honra que você traz para a sua família e para a nossa Polícia Militar. Boa noite. Agora iremos ouvir o senhor José Soares de Mato Júnior. Boa noite, senhor deputado. A quem faça as honras da casa. O senhor coronel Menezes, comandante do primeiro CPA. A quem cumprimentando, cumprimento todas as autoridades militares aqui presentes. Bem, falar do tenente coronel Silvio é fácil, não é difícil. Amigos de longas, longa data, fizemos o curso de aperfeiçoamento de oficiais juntos, a escola de oficiais, cadetes, e muito bendito pelo major Guimarães, o Silvio realmente é tudo aquilo. Então, senhores, vou ler aqui um texto que eu redigi, é uma pequena fala para a deferência dessa pessoa que aqui está. É com imensa felicidade e grande satisfação que faço constar esta deferência ao tenente coronel Silvio, comandante do 17º Batalhão, cujo trabalho vem sendo reconhecido não só pelo alto escalão da corporação, mas também por moradores da ilha do governador e seus subordinados. Graças ao seu comprometimento em bem servir aos cidadãos insulanos, cuidando de seu bem maior, que é a preservação da vida, onde, para cumprir sua missão princípua, o tenente coronel Silvio, por muitas das vezes se abstém de seu tempo de lazer com a família para atender as demandas da região. Estar aqui, neste momento, e profilir palavras a respeito do tenente coronel Silvio é uma tarefa relativamente simples, pois todos aqui veem, diuturnamente, o quilate desse profissional da segurança pública, mas poucos conhecem a pessoa do tenente coronel Silvio. Nesse caso, sou um privilegiado. Pois tem a sorte de conviver em ambos os ambientes. Predicativos não faltarão. Um chefe de família zeloso, que sempre ao lado de sua esposa, Christian, demonstrou para toda a sua família as batalhas que travou para que todos em seu lar tivessem uma vida digna. Por fim, cito a amizade, onde, diante de uma época onde os valores estão cada vez mais inversos, onde o que é bom se torna ruim, o que é ruim se torna bom, onde vivemos em uma sociedade conflitante, o tenente coronel Silvio, ou simplesmente, meu amigo Silvio, sempre pôde contar com seu apoio incondicional, onde, seja com aquela palavra sábia, num momento difícil, ou aquela simples risada, ímpar, ou, então, num seu peculiar abraço de amigo. seja qual for esse momento, eu agradeço a nossa amizade vitalícia e eterna. Senhores, muito obrigado. Silvio, você é merecedor. Deputado, o senhor está fazendo uma deferência a uma pessoa ímpar dentro da nossa instituição. O senhor foi muito feliz na sua escolha. Obrigado, boa noite a todos. Vou passar a palavra agora para o senhor Leandro Teixeira Mello. Boa noite. Boa noite, senhor deputado Sérgio Lobac. Boa noite, senhor coronel Menezes. Cumprimentando, cumprimento a todos da mesa, bem como a todos os presentes. Nesse momento, a gente não tem como, nós somos da mesma turma, em 1999, iniciamos a nossa carreira na gloriosa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sem imaginar, sonhando com muitos objetivos, alcançar, e hoje tenho a grata satisfação de fazer parte do Corpo de Oficiais, sendo subcomandante da segunda unidade. Fui convidado, o primeiro subcomando, junto ao tenente coronel Silvio, foi o subcomando do RECOM, uma missão que cumprimos com bastante empenho, hombridade e com competência. chamo o tenente coronel Silvio de meu amigo, ou chamo de irmão de farda. E deixo bem claro para todos que sempre foi um, dentro da turma, um ícone, sempre foi um oficial, um aluno oficial que todos já admiravam, com seus 17, 18 anos, no início. E hoje eu tenho a grata certeza e nenhuma surpresa de estar comprovando tudo que todo mundo sempre falou. Porque, depois de nossa formação de aspirantes, sabemos que fomos promovidos aspirante oficial, nós só viemos a trabalhar nesse subcomando do RECOM quando ele me convidou. E ali eu tive a certeza de tudo que todo mundo falava, do que eu já sabia, porém, o que eu posso falar, meu amigo Silvio, líder nato, competência não lhe falta. Todo dia, pode ter certeza que eu aprendo alguma coisa com você, meu amigo. me sinto sempre honrado de falar para as pessoas de quem eu sou o subcomandante. E todos sempre são unânimes de falar de sua carreira, de sua carreira impecável, do seu comandamento e de suas conquistas. Então, siga em frente, conte sempre comigo, estarei sempre à disposição onde eu estiver para ombriar ao seu lado em qualquer missão que nos for dada. Parabéns por todas as conquistas, parabéns pela esposa, pela família, pelos amigos e vamos seguir em frente. Muito obrigado. 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 Agora vamos ouvir a palavra do senhor Marcelo de Menezes Nogueira. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui o nosso querido deputado Sérgio Lobac, excelentíssimo, muito digno representante dessa honrosa casa. Quero aqui cumprimentar os oficiais e praças do nosso querido 17º Batalhão. Quero aqui cumprimentar nosso amigo Jorge Golares, Luciano e Oliveira, representantes da lei do governador. Cumprimentar a família do Tenente Coronel Silva aqui presente. Cumprimentar também os funcionários e membros dessa casa legislativa. Quero cumprimentar também o major Guimarães, da primeira sessão do Estado Maior. Cumprimentar o nosso amigo major Matos, da diretoria de transportes. Em suma, deputado Sérgio Lobac, eu queria dizer para o senhor que hoje a gente está à frente do primeiro comando de policia-mendiária, que é responsável pelas 11 unidades da capital do nosso Estado, no município do Rio de Janeiro. Então, o senhor deve mensurar a dimensão da complexidade que é essa gestão, principalmente no que tange à segurança pública. E eu posso aqui testemunhar que o Tenente Coronel Silvio é um dos melhores, se não o melhor, comandante do primeiro CPA, das unidades que compõem o primeiro CPA. Não à toa que, quando assumimos essa missão, no dia 27 de janeiro do corrente ano, ele foi, o nosso secretário, Coronel Henrique, me deu a oportunidade de indicar um oficial e, para que nós pudéssemos efetuar uma mudança na gestão do 17, e, sem dúvida, o primeiro nome que me veio foi do Tenente Coronel Silvio. O Tenente Coronel Silvio se caracteriza principalmente pela determinação, pelo trabalho, pela competência e pela lealdade. Não à toa que a vossa iniciativa, deputado Sérgio Lovac, traz para nós, em nome da Polícia Militar, uma gratidão muito grande e algo que é um dos sentimentos mais nobres que o ser humano pode ter, que é o reconhecimento. Então, reconhecer um profissional desse quilate é algo que marcará o senhor na história. e, em nome da Polícia Militar, eu queria fazer um agradecimento porque fatos como esse alavancam a carreira do ser humano e do oficial aqui, homenageado no momento, e, com certeza, isso trará frutos para a sociedade carioca, para a sociedade fluminense, para a instituição. E o senhor, como representante do Legislativo, tendo essa iniciativa, faz esse ato concretizar tudo isso que a gente pensa. Então, muito obrigado, e, na nossa instituição, sigamos em frente, que Deus nos abençoe. Agradeço a palavra de todos. Agora passamos para o momento solene da entrega da medalha Tiradentes, a mais alta comenda desta Casa Legislativa, ao Tenente-Coronel Silvio Luiz da Silva Pecli. Vamos fazer ali embaixo? Fica melhor as fotos. Fica melhor as fotos. Fica melhor as fotos. Fica melhor as fotos. Obrigado. Obrigado. Agora nós iremos ouvir a palavra do nosso homenageado, coronel Silvio Luiz da Silva Pec. O senhor, por gentileza, se dirige à tribuna à minha esquerda. Fique à vontade. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar nosso excelentíssimo deputado estadual, Sérgio Lobac, muito honrado. Cumprimentar o senhor coronel Menezes, todos os membros da mesa, minha esposa, amigos, todos os presentes que muito me honram com a presença dos senhores. Agradeço imensamente, do fundo do meu coração, poder estar sendo homenageado, estar recebendo essa enorme honraria e ter aqui a presença de cada um dos senhores. Ao longo da nossa caminhada, a gente muito foi falado na mesa e ficou com uma responsabilidade muito grande nesse momento, porque foram palavras realmente muito marcantes, de extremo carinho, por essa longa caminhada que a gente vem fazendo. Então, o tempo é responsável por colocar na nossa vida pessoas que fazem a diferença. E, sem dúvida alguma, todos os meus convidados têm um significado e uma importância muito grande na minha vida, tanto na minha carreira profissional como pessoal, porque eu tenho a oportunidade de aprender, aprender com cada um dos senhores. E isso não tem preço. A amizade, o profissionalismo, a competência, tudo isso, ao longo do tempo, vai ficando marcado na nossa vida, na nossa carreira. Então, do fundo do meu coração, é até difícil não estar emocionado, depois de tudo que eu ouvi, de todo esse carinho, por essa grandiosa homenagem que eu estou recebendo agora. Fico muito feliz de poder estar compartilhando isso com cada um dos senhores. Fico muito feliz de poder ter a oportunidade de estar aqui agora, na frente, agradecendo a presença, a amizade e o carinho de cada um. Isso vai ficar marcado, sem dúvida nenhuma, para o resto da minha vida. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Essa história do funk, o Morro do Dendê, não é fácil de invadir, isso já caiu por terra, com o trabalho eficiente do Coronel Silvio, do Major Leandro, e do apoio do Coronel Marcelo de Menezes. E eles mostram que quem manda é o Estado, através da Polícia Militar. Então, finalizando, eu gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado. Aproveito para convidá-los por um coquetel que será servido após o encerramento na galeria. Tenham todos uma boa noite e declaro encerrado essa sessão. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto